Cada amanhecer Vejo o sol nascer Mas para mim Parece não brilhar Eu não temerei Pois não estou só O meu Deus Conhece a minha dor Se eu chorar Pensando que é o fim Clamarei Sei que podes me ouvir Ó Deus, inclina os Teus ouvidos Dá-me um dos Teus olhares E eu terei Esperança outra vez Levanta-me com Tua destra Transforma o meu lamento em festa Vais brilhar A luz do Teu rosto Sobre em mim Oh Deus Oh Deus Cada amanhecer Vejo o sol nascer Mas para mim Parece não brilhar Eu não temerei Eu não temerei Oh Deus Oh Deus Teus ouvidos Dá-me um dos Teus olhares E eu terei Esperança Esperança outra vez Esperança outra vez Cuida da justiça Cuida de mim Cuida de mim Cujo que custar Eu não vou desistir de crer Sei que vai amanhecer Sei que vai amanhecer Um outro dia Oh Deus Oh Deus Inclina os Teus ouvidos Dá-me um dos Teus olhares E eu terei Esperança Outra vez Levanta-me Levanta-me Com Tua destra Transforma o meu lamento Em festa Faz brilhar A luz Do Teu rosto Oh Deus Inclina os Teus ouvidos Dá-me um dos Teus olhares E eu terei Esperança Outra vez Levanta-me Levanta-me Com Tua destra Transforma o meu lamento Em festa Faz brilhar A luz A luz no Teu rosto Sobre-me Sobre-me Sobre-me, Senhor Do Teu rosto A luz no Teu rosto Do Teu rosto Toa chica